Música Minha bateria não existe mais quente Mocidade! Alô Zona Oeste! Alô Mocidade Independente! Alô Mário! Arrepia, minha estreladinha! Uma onda me embala, me bate a alma No peito explote a minha paixão Um mundo melhor que felicidade No roqueirinho eu vou de mocidade Uma onda me embala, me bate a alma No peito explote a minha paixão Um mundo melhor que felicidade No roqueirinho eu vou de mocidade Em verde e branco Em verde e branco Reuzil Um sonho de amor e liberdade Da lama então A força abriu, cantei a paz A igualdade Estrelas mudam de lugar A minha pop está chegando o céu No big bang musical Faço meu carnaval Eu sou o padre Miguel A vida é um show Maraca é vibração É um samba rock meu Bandeira e guitarra 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 Música me leva Uma dose de emoção Uma onda me embala, me invade a alma No peito explote a minha paixão Um mundo melhor que felicidade Eu vou, eu vou No roqueirinho eu vou de mocidade Uma onda me embala, me invade a alma No peito explote a minha paixão Um mundo melhor que felicidade No roqueirinho, no roqueirinho No roqueirinho eu vou de mocidade Em verde e branco Em verde e branco Reuzil Um sonho de amor e liberdade Na lama então A força abriu, cantei a paz A igualdade Estrelas, estrelas Estrelas mudam de lutar A minha porta está Chegando as mãos sinceros No big bang No big bang musical Faço meu carnaval Eu sou o Rádio Miguel A vida é um show Maraca é vibração Eu samba, rock e meu Bandeira e guitarra Bandeira e guitarra Swing perfeito Não tem preconceito A nossa união Meu rádio é diferente Não, não existe mais gente Música me leva Swing perfeito Não tem preconceito A nossa união A nossa união Girando minhas ganhas É diferente Não, não existe mais gente Música me leva Música me leva O meu destino é a alegria desse lado Vou pra despoa Eu vou na boa E numa só voz ecoar Muito mais Que um som pra curtir Conquistei arenas demais Meu rio, meu rio Meu rio Voltei morrendo de salvares A poderosa A poderosa é a nova edição Corredor de negocião Uma alma me embarla Invade a alma No peito esporte A minha paz em chão Um mundo melhor De felicidade No rock em rio No rock em rio Eu vou de moço Minha vida Uma alma me embarla Invade a alma No peito esporte A minha paz em chão Um mundo melhor De felicidade No rock em rio Eu vou de moço Valeu, valeu, valeu Mocidade independente De Padre Miguel Mocidade independente